Isso é o DJ Fonseca, o chefe do Mandela Fima de sangue porra, tipo o Rugal porra, alteradão Cê é pra frente né Elas querem ser famosas na rede social Elas querem ser famosas na rede social Então grava essa espianha, sentando no pau 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 Senta malvada, fica malvada Trafa na ponta, ela fica e não para Senta malvada, fica malvada Trafa na ponta, ela fica e não para 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 Travada, travada, pavada, 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 pica, não para Isso é o DJ Fonseca, o chefe dos Mandela Toma de sangue, porra, tipo o Rugal, porra, altera da Se é pra frente, não Elas querem ser famosas na rede social Elas querem ser famosas na rede social Então grava essa espianha, sentando no pau Grava essa espianha, sentando no pau Grava essa espianha Senta louvada, fica malvada Trafa na ponta, ela fica e não para Senta malvada, fica malvada Trafa na ponta, ela pica e não para Aplausos